Você chegou assim como quem vai passando E sem saber como nem quando se envolveu Pensou que era feliz Você que sempre foi assim tão desligada Só ficou impressionada talvez Com aquele chorinho que eu lhe fiz Quando acontece que um cantor é namorado Num instante descuidado Improvisa um tema para um grande amor Toda canção que nasce em tal circunstância Pode ter mais importância Do que a própria imagem do compositor Por isso esqueça minha dor que me consome Minha rua, meu nome e o meu rosto sem expressão E não se importe se acaso distraída Em um dia torto da vida Você de novo lembra-me na canção Nesse momento nem que seja disfarçando a emoção Não se entregue, não Conflitos todo mundo tem Não há de ser por causa de um simples chorinho Que a gente curta um pouquinho Tenha que chorar também Tenha que chorar também Não há de ser por causa de um simples chorinho Que a gente curta um pouquinho Tenha que chorar também Não há de ser por causa de um simples chorinho